Gente, esta é pra saudar, vamos lá! É isso, faz, faz! Tinha trigo aqui, onde era o nosso sol Tudo bateu, por nada que eu vou E nasci assim, ao sentir o seu calor E o seu brilho, o seu brilho, o seu brilho, o seu brilho E nasci assim, ao sentir o seu calor Quando estás com o lado em mim, sentir o teu mais cuidado Ter o teu estilo ali, dizer que o teu cuidado Vai sentir o teu mundo em mim E nasci assim, ao sentir o teu mais cuidado Tinha trigo aqui, sempre um óchau Vamos lá, vem te ouvir Em vez de estar com o seu maroptionário Evordan me comece de estar com o seu Mel Verde, Mel Verde We, Le-le-ele-ele-ele-ele Queen We, Le-le-ele-ele-ele-ele-elee We, Le-le-ele-ele-ele-ele-ele We, Le-le-ele-ele-ele-ele-eleel We, Le-le-ele-ele-ele-ele We, Le-le-ele-ele-ele-ele O E-L-E-T-E-O 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 O E-L-E-T-E-O